O que é que está a acontecer? Estou a introduzir os parâmetros de busca no meu telefone e o arquivo está a responder. Já está. E esse é o livro de Sirenix? Acho que devíamos abri-lo. Ok. Tem uma energia negativa muito forte. Pode ser perigoso. Talvez fosse melhor levá-lo à diretora Faragonda. Esta tecnologia é infalível. Isto é o livro de Sirenix. Eu vou abri-lo. Isto é o livro proibido. Ai, de quem eu abri-lo? Oh, não! Não, não! Também, não! Tchau, tchau.